Olá, o meu nome é José Pedro Calheiros e estou-vos a falar aqui do meio do Alto Alentejo, estou-vos a falar do Conselho do Crato e atrás de mim este edifício é a Irmida de São Miguel, que fica aqui no ponto alto, mas se não olhar para nós e sem fim, este é um dos pontos de passagem daquele que será o futuro percurso pedestre da rede Transalentejo, que aqui no Crato terá um grande desafio, o grande desafio do Crato serão mais de 20 quilómetros para percorrer 10 ou 12 paisagens diferentes, desde os entremuros, das hortas, até às grandes propriedades, aos campos a portanto vista. A rede Transalentejo é a escolha dos melhores percursos pedestres, the best of the best walking trans of Alentejo, uma iniciativa da integridade regional de Três de Palavra de Inglaterra, com oito da Agência Regional de Produção Estrada, por um mês sem fim de calheiros, e trabalhos do Crato, para isso é desculpido, para quem gosta de andar bem e leve, para sempre, até bem.